Papazinho! O desejo, mãe. Dá um sorriso bonito. Dá um sorriso bonito. Dá um sorriso bonito. Dá um sorriso bonito. Aquele sorriso estava dando boboca. Dá um sorriso bonito. Fala, papai. Pura música, fala. Eu gosto de jazz. Eu tô já chegado. Dá. É? O quê? Só um sorrisinho. Dá um sorrisinho. Todo mundo vê. Só um. Como você é bonzinho. É? Fala pra todo mundo que você fica boninho. Dá uma risadinha, papai. Coisa linda. É, filho. De novo. Isso. Coisa mais linda. Tá bom. Tá bom. Pode desligar a mão. Falar pro Renan cortar. Tá? Fica bem.